MÚSICA Cobra curtinho, Lula Luan pra cima da marcação Já dentro da área, Luan cruzou Desviou GOOOOOOOL Do Jardel, camisa número 11 Na jogada individual Ele foi tentar tirar a bola Tava na mão do Belliato Jogada do Luan No desvio do Jardel Pra dentro do gol A bola ia pro meio da área Todo o bote Tava na jogada 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 MÚSICA 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 Tava na jogada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.